E hoje o programa Tudo Com Estilo vem à Casa Decorada acompanhar esse processo que é muito bem cuidado na quarta mostra de decoração. Danilo e Mariana, contam pra gente. Mari, isso já começou lá atrás. Isso, Carmen. Nós começamos em abril, onde fizemos um evento, uma reunião com ele, com os dez profissionais, pra apresentar o projeto da quarta mostra. São dez ambientes, cada profissional tá escolhendo as suas peças, definindo o produto, o mix de produto e colocando o seu estilo. Isso a gente já tá trabalhando desde abril, onde em agosto a gente vai tá com a inauguração da mostra na semana do design. E tudo isso tem critérios. Danilo, conta pra gente como é que foi pensado esse critério dos profissionais. Nós tivemos a campanha Premiando Talentos em 2014 e 2015. E agora nós estamos premiando os dez maiores parceiros durante a campanha. E quem são esses parceiros? Os profissionais são grandes parceiros nossos já de anos e acabou também dando certo durante a campanha. Lógico que ficaram de fora alguns super queridos, mas eu vou falar por ordem de ambiente, pra não me esquecer de ninguém. Então, a Cris Luquemeyer, Otal Bernas, Fernanda São Martim, Gustavo Martins, Dani Reski, Valéria Costa, Luciana Valadares, Viviane Fortes, Vanessa Coutinho e Tati Fringe. Mas tudo isso é justamente pra criar uma super expectativa, porque tá sendo muito bem cuidado. Vai acontecer durante a semana de design, a nossa The Walk. E esse casal já é super engajado. Eles já trabalham com design há muito tempo, com vários designers famosos. E as peças são sempre muito exclusivas, porque essa loja tem muito estilo. E as peças são sempre muito. E as peças são sempre. E as peças são sempre. E as peças são sempre.